Olá, muito bom dia. Quinta-feira, 16 de dezembro de 2010. Eu sou Daniela Prata e começa agora o Record Nordeste, o seu jornal diário com as notícias da nossa região. E a gente inicia falando de um incêndio em um prédio comercial que causou pânico. Foi hoje de manhã no centro de Salvador. Por sorte, ninguém ficou ferido, porque tinha muita gente no prédio e poderia ter sido uma tragédia. O corpo de bombeiros teve bastante trabalho para retirar as pessoas das salas. Algumas passaram mal, como você vê nas imagens. Teve pânico, teve correria para escapar da nuvem negra que se formou nos corredores. As chamas começaram em uma loja de produtos eletrônicos, no segundo andar. E os bombeiros acreditam que esse curto circuito pode ter provocado o fogo. Ainda em Salvador, mais uma história cruel marcou o Nordeste de Amaralina. A comunidade que sofre constantemente com a violência e que viu um menino de 10 anos ser baleado dentro da própria casa durante uma ação da polícia, há menos de um mês, foi surpreendida agora por uma chacina. Quatro homens foram assassinados a tiros dentro de casa. A polícia acredita que as mortes tenham relação com o tráfico de drogas. Este homem que trabalha como vigilante na rua foi o primeiro a chamar a polícia. Ele conta que ouviu os tiros por volta de duas e meia da madrugada. No momento que eu cheguei ali, que eu vi a porta aberta, que eu entrei, eu vi lá os pessoal tudo caído. Agora, quem matou, quem não matou, eu não sei que eu não vi. Eu só vi o pessoal caído, eu aí peguei e liguei para poder a polícia vir, mas era igual. Nesta casa da rua Doutor Edgabarros, no nordeste de Amaralina, os quatro homens foram assassinados com vários tiros. As vítimas, com identidade ignorada, aparentavam ter entre 22 e 25 anos. A casa teve a porta arrombada e estava revirada. Segundo a polícia, o crime caracteriza a execução. Todos os tiros na cabeça e muitos na região da mão, como se fosse autodefesa. As vítimas vieram morar aqui no nordeste de Amaralina há aproximadamente dois meses e mantinham pouco contato com a vizinhança. De acordo com a polícia, outros quatro homens também viviam neste mesmo imóvel, mas ninguém soube informar o paradeiro deles. Segundo informações, que eles andavam armados, exibiam as armas, ficavam em casa durante o dia e a noite que costumavam sair. Esta moradora conta que viu os rapazes sempre juntos, mas ela não confirma essa informação da polícia. Tranquilo, falava, passava, falava com a gente, brincava. Pessoas tranquilos, rapazes muito jovens. Durante a noite, esses dois carros foram encontrados abandonados no bairro de Santa Cruz. Os policiais acharam no interior dos veículos, que eram roubados, material de pintura parecido com o que foi encontrado também no local da chacina. O que pode ser uma pista importante para a polícia. É um exemplo de comando a violência em Salvador. E a polícia já identificou três das quatro vítimas. Alisson dos Reis São José, 16 anos, Giovanni Silva de Carvalho, 18 anos e Jefferson Pereira dos Santos, de 22. Esse último era conhecido como Chiba. Na Paraíba, oito pessoas foram presas, acusadas de tráfico e comércio de entorpecentes. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu ainda 1.258 comprimidos em postos de combustíveis, bares e restaurantes localizados às margens das rodovias federais. O objetivo dessa operação, intitulada Pesadelo, é acabar nas estradas com o tráfico, com o comércio e principalmente com a distribuição de entorpecentes. As anfetaminas, que são consumidas por motoristas, especialmente por caminhoneiros. A operação Pesadelo foi realizada na Paraíba, em mais de 16 estados. As investigações duraram mais de três meses e envolveu a Polícia Rodoviária Federal, o Ministério Público e a Polícia Federal, onde prendeu oito homens em todo o estado. Em Campina Grande, três homens foram presos e mais de mil comprimidos de uso controlado foram apreendidos. Na cidade, as prisões aconteceram em postos de gasolina. A operação tem como objetivo coibir o tráfico de medicamentos e estimulantes conhecidos como arrebite. É comum o uso desses medicamentos. Eles servem para inibir o cansaço, faz o cérebro trabalhar mais rápido. Encontramos esse grupo de Porto Alegre que contou um pouco sobre a vida dura dos motoristas. Algumas empresas determinam um horário para o descanso. Nossa carga horária é praticamente das cinco da manhã, né? O máximo dez horas da noite, dez a dez e meia. Que é regras da empresa, né? Ele explica que o motorista que transporta cargas perecíveis são o que mais sofrem com o uso dos medicamentos. Frigorífica, carne, frios. Tem horário a cumprir. Tem horário a cumprir. Aí tem que andar bem, é rebite. Em muitos casos que já o rebite não faz mais a questão do efeito, passa para outras coisas mais fortes. Tipo drogas, né? Torpecentes, varia. Muitas varia de coisas que levam mais o efeito. Experiente, com mais de 50 anos de estrada, seu José Domingues fala que nunca precisou de estimulantes para dirigir. É o bom travesseiro. Deu o horário, vamos dormir, vamos descansar. Aí, no outro dia, segue a sua viagem. Pois é, e depois não fiquem perguntando, com tanta utilização de anfetamina, o motivo de tantos acidentes, não é? Mudando um pouco de assunto, já estão em circulação em todo o país as notas de 50 e de 100 reais. Vamos agora conhecer melhor as novas cédulas, que têm tamanhos diferentes e contêm também medidas de segurança para evitar falsificações. Ainda facilitam a identificação dos valores pelos deficientes visuais. Veja. As cores e os animais foram mantidos, mas as novas cédulas têm tamanho diferenciado em relação às antigas e também entre elas. Deficientes visuais poderão identificar as notas com mais facilidade com a ajuda de um relevo especial nos números. Tudo para garantir mais segurança. Nós podemos ver aqui, a marca, ela continua na movimentação dela, aquele fio de segurança, mas ela tem alguns pontos, por exemplo, do lado direito e do lado esquerdo, ela tem um relevo que você passando a mão, você sente, né? Outra coisa é o seguinte, a parte holográfica da nota, se você movimentá-la, você vai ver que ela altera, por exemplo, as cores e a numeração. Por exemplo, essa aqui que é de 100, ele aparece 100 reais na movimentação e se você mexer, você vai verificar que de 100 ela passa por número melhor, para reais. As novas notas já estão circulando desde a segunda-feira passada, dia 13, mas a população não precisa se preocupar quanto ao período da troca, porque as notas antigas ainda valem por tempo indeterminado. Por enquanto, apenas notas de 50 e 100 reais entram em circulação. As cédulas de 10 e 20 reais serão gradativamente trocadas a partir de 2011 e as de 2 e 5 reais apenas em 2012. E você vai ver depois dos comerciais, mexicano é preso com drogas no aeroporto internacional de Salvador e ainda, prefeito de um município do Ceará é acusado de desviar mais de 300 mil reais. E para piorar a situação constrangedora, ele se envolveu em uma confusão e um show de forró. Eu volto já.